Na redragon.store você vai encontrar mouse, mousepad, teclado, fone e tudo o que você precisar para o seu setup. E se você usar o cupom GABRIEL na hora de finalizar a sua compra, além de garantir 10% de desconto, todo o dinheiro arrecadado com o uso dos cupons será destinado a uma instituição de caridade. Então passe no primeiro link na descrição aqui, acesse redragon.store e faça suas compras usando o cupom GABRIEL. É isso, tamo junto. Como era o Brasil 100 anos atrás? Como era o Brasil 100 anos atrás? E também assim. E bom, primeiramente, se estamos falando do Brasil há 100 anos atrás, quer dizer que era algo em torno de 1920 a 1925. E no vídeo de hoje, então, nós iremos mostrar para vocês como era o Brasil 100 anos atrás. Como era a vida dos brasileiros lá em 1924. Tá, a gente vai ver esse vídeo aqui e aí eu quero todo mundo respondendo depois. Se vocês preferirem viver agora ou 100 anos atrás, demorou? Em 1921, a capital do país era o Rio de Janeiro. Já não quero mais. Já prefiro agora. Pelo amor de Deus, imagina a capital do seu país ser o Rio de Janeiro. Não tem como não. Já não quero. Cariocas eram destaque em capas de revista e tabloides da época. Eles eram apresentados como pessoas chiques, elegantes e bonitas. Com isso, era passada a impressão de terem um nível maior de escolaridade e poder aquisitivo. O quê? Tabloides da época. Eles eram apresentados como pessoas chiques, elegantes e bonitas. Com isso, era passada a impressão de terem um nível maior de escolaridade e poder aquisitivo. Caraca, a imagem do povo carioca era de um povo inteligente, elegante, bonito. Quando eu penso num carioca, eu penso num cara assim, ó. Pra mim, o pose do rodo é o carioca. É o retrato do carioca, tá ligado? Marrento, luzes no cabelo, corrente, tá ligado? Brabo, né? Eu prefiro hoje em dia, mano. Eu gosto do pose. A realidade deles era bem diferente. O presidente, em 1920, era Epitácio Pessoa. Ele era paraibano, diplomata e professor universitário. Seu governo foi marcado por diversos problemas sociais, políticos econômicos, greves e revoltas militares. Elas chegaram ao auge nove anos depois, quando Epitácio já nem era mais presidente, durante a Revolução de 1930. E assim, Gidulo Vargas assumiu a presidência em 1930. Em 1921, existia um dado triste e preocupante com relação à educação. Cerca de 70% a 80% da população adulta brasileira era analfabeta. Essas pessoas não sabiam assinar o próprio nome e, para fazer contas de matemática, por exemplo, usavam os dedos das mãos. Foi aí que a população começou a exigir mudanças. Como, por exemplo, educação para todos com escolas primárias e também a universalização do ensino. Isso porque, nessa época, não tinham a rede organizada de ensino público e cada escola ensinava de uma forma diferente. Além disso, nessa época, as escolas... Maneiro isso aí, hein? Mas eu acho que devia ser assim ainda, mano. Cada escola estuda o que... Passa o que quiser passar, não? E aí você escolhe qual escola que você quer. Não faz sentido? Eu acho burrice todo mundo ter que aprender a mesma coisa. O Paulo, ou do Rio de Janeiro, por exemplo, tinham turmas de meninos separados das meninas. O uso da palmatória para castigar alunos em sala também era muito comum. Devia voltar essa porra aí. Imagina, velho. Ô, mano, se eu fosse professor, eu ia querer bater nos alunos, velho. Quem não sabe, palmatória é isso aqui. Era um instrumento geralmente de madeira, usado para bater na palma da mão dos castigados. Era muito usado em alunos para ensiná-los a ter respeito aos professores. E foi nessa mesma época também que foi criado o primeiro ensino superior, com o título de universidade. E a primeira instituição foi chamada de Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, que funciona até hoje. A década de 1920 ficou conhecida como Anos Loucos. Foi uma época de grande busca por novos conhecimentos e grandes transformações culturais. Foi um período determinante para a nossa história e cultura. Para alguns, essa época começou, na verdade, em 1919. Período em que a gripe espanhola tinha acabado de ser... O povo sofre os horrores da exploração. Não há médicos, não há remédios. Isso aqui é muito atual, não? A invasão da influência espanhola, a desidia criminosa do governo... Mano, isso aqui é atual, velho. Parece que isso aqui estava prevendo o futuro. Os historiadores acreditam que a doença chegou no Brasil em setembro de 1918. Rapidamente, a doença se espalhou por todo o país, pois não havia medicamentos para combatê-la. Em São Paulo, tivemos cerca de 350 mil casos, o que representava mais da metade da população da cidade. E 5.331 mortos. No Rio de Janeiro, foram registradas cerca de 12.700 mortes. E estima-se que a gripe espanhola tenha tirado a vida de 35 mil pessoas aqui no Brasil. Mas os anos se passaram, e com a gripe espanhola controlada, o país viveu um dos maiores carnavais já vistos na história. Naquele tempo, ainda não existiam as escolas de samba. Mas haviam blocos de rua, cordões e até carros alegóricos. Caraca, olha isso. Nessa época, o carnaval, as pessoas iam vestidas. Outros tempos, hein, mano? Nessa época aqui, era uma dificuldade para ver um peito. Meu Deus. Nessa época aqui, facilmente, você passava uns 20, 25 anos da sua vida para ver um peitinho. Hoje em dia, você abriu o Insta, tem um. Abriu o TikTok, tem outro. Abriu o Face, tem uns três. Tá ligado? Hoje em dia, é uma facilidade absurda. Tá ligado? Hoje em dia, a professora vai com os peitos tudo de fora. É uma loucura. O carnaval de hoje em dia, é raro você ver alguém vestido. Aqui no carnaval, ó, todo mundo vestido, tá ligado? Mulheres usavam fantasias mostrando a barriga e as coxas. Algo inusitado na época. Olha aí, mostrava a barriga e as coxas. Hoje em dia, a mina só não mostra o útero porque não tem como. Mulheres usavam fantasias mostrando a barriga e as coxas. Algo inusitado na época. E nessa época, por mais estranho que pareça, o lança perfume era liberado e várias indústrias passaram a fabricar para animar o carnaval. Ô, mano, eu gostei, gostei dessa época. O lança perfume era liberado, irmão. Ô, rapaziada, agora já tá querendo voltar pra essa época, hein, mano. Por que que proibiram? Tipo, mano, em que momento alguém olhou pro lança perfume e pensou, mano, pá aí esse lança perfume aí, vamos proibir. Cafinhas podiam ser compradas em qualquer loja ou farmácia. Outra coisa que acontecia nessa época era que as crianças podiam trabalhar e até mesmo ir para a cadeia. Foi somente em 12 de outubro de 1927 que o presidente Washington Luiz assinou uma lei conhecida como Código de Menores. A lei estabeleceu que o jovem não pode se responsabilizar pelos seus atos até os 17 anos. Ah, você é um cabaço também. Cabaço. Por mim, tinha que se responsabilizar sim. Ah, até os 17 anos ele não pode se responsabilizar. Até os 16 anos e 350 dias, tá suave. Aí, uma semana depois... Não, agora você pode ser preso. Ah, vai tomando seu... Somente a partir dos 18 anos, responde por seus crimes e pode ser condenado à prisão. Até então, as crianças podiam ser levadas aos tribunais a partir dos 9 anos, da mesma forma que os criminosos adultos. Com relação ao trabalho, crianças podiam trabalhar normalmente. Inclusive, as fábricas estavam cheias delas. E essa atividade só foi proibida aos menores de 12 anos lá em 1927. Ao longo dos 10 anos seguintes, o país viveu uma verdadeira revolução nos costumes. Em São Paulo, aconteceu a Semana da Arte Moderna, em 1922. Foi considerada como um marco para a mudança da cultura local. Antes do evento, tudo era inspirado nas tendências europeias. Como, por exemplo, músicas, danças, peças teatrais, livros, roupas. Mas, após o evento, todas essas coisas começaram a retratar mais a realidade brasileira. Começou a ser mais desenvolvida a nossa própria cultura. Começaram a olhar para as raízes do país. Temas como a homossexualidade e as drogas começaram também a entrar na literatura. Como já falamos, nessa época, tudo era inspirado na cultura europeia. E apesar do recente movimento de resgatar as raízes brasileiras, a moda por aqui seguia sendo uma cópia do que se encontrava na França. Então vamos explicar brevemente o que as pessoas usavam na França. Em 1920, dois anos do fim do primeiro conflito mundial, muitas pessoas começaram a se expressar na Europa. Foi aí que os franceses começaram a dar prioridade ao conforto. E com isso, começou a surgir a figura da melindrosa. As mulheres trocaram aqueles corpos de ampulheta com espartilhos apertadíssimos por silhuetas mais retas, curtas e confortáveis. E os vestidos eram mais curtos e soltos para darem mais liberdade. Os chapéus cloché eram a maior moda da época e faziam a cabeça das mulheres. Os grandes nomes da alta costura eram Coco Chanel, Jean Lavin e Paul Poré. E no Brasil, a moda seguia exatamente esse mesmo padrão. Por causa do clima tropical, as brasileiras aceitaram bem essa moda. Eram esses vestidos curtos e soltos e com os braços à mostra. Nas praias do Rio de Janeiro, os biquínis que eram mais longos e fechados, agora eram mais livres. Aqui, por exemplo, são os jovens brasileiros saudando os monarcas belgas, que chegaram em Belo Horizonte, Minas Gerais. Olha a roupa das mulheres, velho. Caraca, mano. Olha como é que era a roupa da época. E isso aqui já era desconstruído, tá ligado? Ó, tá mostrando os braços, pá. Hoje em dia, o jeito que as mulheres se vestem é outra parada. As que se vestem, né? Tem umas que nem se vestem, elas só cobrem ali umas partes. Curtos e soltos e com os braços à mostra. Nas praias do Rio de Janeiro, os biquínis que eram mais longos e fechados, agora eram mais livres. Aqui, por exemplo, são os jovens brasileiros saudando os monarcas belgas, que chegaram em Belo Horizonte, Minas Gerais, em 1920. Mas se você fosse homem, provavelmente estaria usando ternos, mesmo de dia, calças largas e chapéus. Olha o drip. Olha o drip, mano. Isso aqui sim, pô. Isso aqui sim é estilo. Mas não, né? Mas não. Infelizmente, hoje em dia, não é ter que se vestir assim, ó. Isso é que é o drip hoje em dia, tá ligado? Na época era assim, ó. Não tem o que fazer, né? Mas depois de um tempo, a referência saiu da França e começou a se voltar para Hollywood. As mulheres também ergueram as saias. Já os homens começaram a imitar os galãs de cinema. Nesse período, foi criado o samba, como conhecemos hoje. Rapidamente, esse ritmo logo se tornou a música nacional. As letras falavam do cotidiano brasileiro. E alguns nomes da época eram. Noel de Madeira Rosa, um dos maiores e mais importantes artistas da música do Brasil. Era sambista, cantor, compositor, bandolinista e violonista. E também Lamartine Babo, compositor popular brasileiro. Para ouvir as... O Lamartine... Esse Lamartine não fez o hino do Asparte Time? Lamartine Babo Inus. Se não me engano, ele fez hinos, não fez? É, olha lá. Ele fez o hino do, mano, América de mó galera. Ele fez o hino de mó galera, mano. Esse cara aqui, ele fez o hino de um Asparte Time, mano, do Rio de Janeiro, velho. Fluminense, Flamengo, se não me engano, foi tudo ele que fez. Não existia nada além dos rádios por aqui, que era o de mais avançado. E se você estivesse naquela época e ligasse a rádio, eram essas as músicas que tocavam na época. Mano, imagina eu voltar no tempo e botar um matuê pra tocar aí. Nos primeiros anos do século XX, a maioria dos automóveis era movida a energia elétrica ou a vapor. Durante a década de 1920, os carros passaram a ter motor a gasolina. E isso rapidamente se tornou preferência entre os consumidores. Nessa época, chegou a primeira indústria automotiva no Brasil, a Ford Motors Company, em 1919. Ficava em um pequeno armazém, em São Paulo. E em 1919, começou a ser montado em São Paulo o famoso modelo T, apelidado de Ford Bigode. Caraca, esse aí é bonitão, hein, mano? Esse aí é chavoso. Lógico, parece uns pneus de bike ali, parece. Mas é dripado, hein? Esse foi o primeiro carro feito no Brasil. A fábrica até se tornou uma atração turística. Depois, em 1925, chegou a General Motors. Eles ficavam em um grande galpão no bairro do Ipiranga, em São Paulo. Já em 1928, surgiu a primeira rodovia asfaltada no Brasil, a Rio Petrópolis. Nessa época, a maioria do trabalho no Brasil era rural, e ainda usavam mão de obra estrangeira assalariada. Enquanto isso, São Paulo despontava o país como metrópole industrial. Isso porque o trabalho escravo, teoricamente, não existia. Porém, os negros tinham os trabalhos mais duros e difíceis, como, por exemplo, carregadores de carga e faxina. E a remuneração deles era a mínima da mínima. No caso, um trabalho bem abusivo. Praticamente escravo. Mas se você fosse branco, alfabetizado e tivesse um curso de datilografia, isso seria suficiente para você ter uma vida profissional promissora na década de 1920. Com relação à alimentação, era basicamente a mesma que temos hoje em dia. Arroz, feijão e verduras. Carne, geralmente, só uma vez por dia. O peixe era muito consumido. Comiam muito pão de trigo, de centelho e de milho. Leite, manteiga, ovos, queijo e, é claro, frutas bem suculentas. Nessa época, muitas famílias não conseguiam ter um rádio próprio em casa, porque era muito caro. Então, os maiores veículos de notícias eram os jornais e revistas. Também existiam muitas revistas femininas. Os destaques das revistas eram, principalmente, os novos modelos de vestidos e a sessão de receitas para agradar o seu marido. E os principais produtos divulgados nas revistas eram excursões e passeios, o Guaraná Champanha Antártica e os carros que começaram a ser montados aqui no Brasil. E a TV no Brasil só teve início comercialmente em setembro de 1950. E esse, galera, foi o vídeo de hoje. Esperamos que vocês tenham aprendido um pouco. E aí, preferias morar aqui 100 anos atrás ou hoje em dia? Eu acho que hoje em dia tá melhor, mano. Hoje em dia tem uma Netflix, tá ligado? 100 anos atrás não tinha um Nargas, tá ligado? Não tinha um Bong. Mas o Lança Perfume era liberado, né? Tem isso, o Lança Perfume era liberado pra geral. Pegava na farmácia o Lança Perfume, mano. Tá louco, 6 anos atrás não tinha ventilador. É, aí você falou em cima da real. Há 100 anos atrás não tinha YouTube pra ver o Noia. Pois é, cara. Eu não teria emprego, né? Você já reparou que tem vários vídeos aqui no canal com comentários de vários dias antes do vídeo ser postado? É porque esse é um dos benefícios de você ser membro aqui do canal. Se tornando membro aqui no canal, você tem acesso a vários vídeos e shorts antecipadamente. Sim, você pode assistir os vídeos dias antes dele ser postado aqui no canal. Além de você ganhar um cargo exclusivo do nosso Discord e remotes pra você usar tanto nos comentários quanto no chat ao vivo. Falando em ao vivo, você também tem acesso a todas as lives, inclusive as antigas, completas, sem corte nenhum. E o mais da hora disso tudo é que eu sigo todos os membros no Instagram. Sem sacanagem, pra você que já é membro ou acabou de se tornar membro, é só você entrar no canal, procurar a aba comunidade e lá tem uma publicação exclusiva pra você deixar o arroba do seu Instagram. Você deixa no seu Instagram lá e eu te sigo na hora. Então o que quiser fortalecer aqui no canal e ter todos esses benefícios, vira membro aí. E se você estiver um tempinho sobrando aí, clique em algum desses vídeos que tá aparecendo aqui do lado. Eles tão muito da hora.